Então, campo energético, a gente precisa aprender que a pessoa, nosso cliente, ele chega todo cansado, esmorecido, triste, aborrecido. E na terapia ele vai melhorar, ele vai conseguir uma grande melhora. Só que se você, terapeuta, não sabe lidar com essas questões, o que acontece? O que acontece? Energeticamente falando, o cliente não faz isso conscientemente, tá? Não é conscientemente que ele faz, ele faz isso de forma inconsciente, tá bem? Então, a energia dele, como está baixa, ele encontra você que tem uma energia mais elevada, então, o que a energia dele faz? Ele vai na sua energia e pega a sua energia para ele. Pega para ele e a energia dele que estava pesada fica com você. Nossa, mas eu não quero isso, Roberto. Perfeito, eu também não quero. Eu me protejo, né? Às vezes tem dia aqui que eu atendo sete, oito pessoas por dia. Se cada pessoa que vier deixar os seus problemas para mim, né? A sua mala de problemas, a sua mala de sujeira, vamos dizer assim, aí chega no final do dia, eu preciso chamar o resgate para me tirar daqui, porque eu vou estar demais para baixo, não vou conseguir nem me levantar da cadeira. Por que que isso não acontece comigo? Porque eu me protejo, tá? Eu me blindo, né? No meu entorno, né? Eu tenho, eu crio meu campo energético, meu guarda-chuva. Então, eu quero que vocês imaginem aí um guarda-chuva no entorno de vocês. Esse guarda-chuva, ele protege você dos ataques dessas energias. Ou seja, eu entro no campo de batalha, sabe uma batalha? As batalhas medievais, né? O pessoal ia lá, tinha um escudo, né? Escudo. Aquele escudo é isso que eu quero que vocês criem na sua mente, um escudo. Mas não é um escudo pequenininho, né? Não é um escudo pequeno, tipo, né, de Capitão América, né? Que tem aquele escudo, né? Não é só um escudo pequeno. É um escudo, é um guarda-chuva gigantesco, sabe? Campo energético. E essas coisas eu acho bastante interessantes. Que no próprio cinema, né? Nas histórias dos cinemas aí, sempre foi usado essas questões. E quem no cinema usou muito foi lá, quando tinha lá Star Trek, né? Que é mais da minha época aí. Assistia muito Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, né? Daquele bem antigo lá, daquele onde começou tudo, lá atrás, né? Ou seja, quando lá a nave, né? Eles acionavam o botão lá e a nave criava um escudo energético de proteção. Ou seja, o cineasta lá atrás, lá em 1900 e bolinha, ele já tinha esse conhecimento do campo energético. Então, o que ele usou? De uma forma mais lúdica, né? Este campo energético, onde os tiros, né? Os phasers, né? Enfim, não acertavam lá a nave, a Star Trek, né? Quem lembra disso aí? Então, é isso que eu quero que vocês criem em vocês. Um campo energético, tá? Um campo energético. Esse campo energético te protege, te blinda. E isso é bastante interessante, que isso vai te proteger também no dia a dia. Você vai pra lá, vai pra cá. Se move, se movimenta no dia a dia. Às vezes, você entra numa loja, num comércio, e você não se sente bem naquele local. Fala, nossa, esse local tá esquisito, né? Vontade de ir embora daqui. Ou seja, porque aquele local não tá com uma energia legal, não tá bem lá, não tá com uma energia legal. E aí você, como é você uma pessoa mais sensível, você percebe. Então, se você tá com o seu campo de proteção bem ativo, você entra no local, faz o que você tem que fazer e cai fora, tá? Agora, se você não tem esse campo de proteção no seu entorno, esta energia pesada do local acaba atacando você. E o oposto também é verdadeiro, tá? Como assim, Roberto? De você chegar num local e sentir, nossa, que local legal, que local gostoso, né? Na presença de alguém, ou num estabelecimento comercial, você entra assim e fala, nossa, que gostoso ficar aqui. Às vezes, nesse local é interessante, olha. Às vezes, nesse local, às vezes, o preço da mercadoria é até um pouco mais caro que no outro local. Mas, não sei, você sente um prazer, uma vontade de ficar ali. Ou seja, o dono da loja, ou as pessoas que ali trabalham, né? De repente, nem é o dono, tá? Mas as pessoas que trabalham ali têm uma energia bacana, têm uma energia legal. A pessoa tá sempre pensando no positivo. Ou seja, o campo energético dessas pessoas está sempre ativo. Então, a gente pode ativar o nosso campo energético de modo consciente, tá? Ou de modo inconsciente, tá? Tem muitas pessoas que fazem o bem, fazem, fazem, fazem o bem, e não pensam no campo energético. Elas estão protegidas, porque elas têm o seu campo energético ativo, só que ela não fez isso de modo consciente. Simplesmente, ele tá ativo, em função das suas ações. Mas, quando você tem o conhecimento disso tudo, você avança, tá? Vamos falar um pouquinho sobre creimbras, tá? Crembras, creimbras, creimbras. Vou contar pra vocês algo que... Eu não vou contar o que foi, mas essa semana me açou da câimbra, né? É em mim, eu também sou. Embora eu procuro me controlar emocionalmente, me controlar energeticamente, mas eu tô vivo, né? Eu tô susceptível às energias, às emoções que me chegam, né? Que a gente tá aí. E essa semana, várias coisas acontecendo, coisas legais, né? Mais legais do que não legais, mas tudo isso mexe, mexe muito com a gente, né? E eu sou muito sensível a tudo isso. E eu procuro me controlar. Mas começou, minha musculatura começou a querer me pegar essa semana. Aí eu parei em mim, pensei comigo, né? Conversei comigo, falei, Roberto, tá tudo certo, tá tudo desencaminhando, o seu projeto tá andando, tá tudo certo, vai tudo dar certo, tudo a seu passo, tudo a seu tempo. Aí o que eu fiz? Eu, sabe? Então vamos falar um pouquinho do Tico e o Teco, tá? Lembra do Tico e o Teco? Quem assiste os desenhos mais antigos aí? O que é o Tico e o Teco? No desenho, né? No meu modo de enxergar. O Tico e o Teco é uma pessoa. É uma pessoa. O Tico e o Teco sou eu. O Tico e o Teco é você. Como assim, Roberto? O Tico e o Teco são dois esquilinhos, né? Porque eles querem na vida deles a mesma coisa. Só que cada um tem a sua personalidade própria, né? Tem um que é mais centrado, mais intelectual e tem um que é muito espivetado, né? Então, mas os objetivos deles são os mesmos. Eles querem a mesma coisa. Do mesmo jeito que todos nós, todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer ser feliz aqui. A gente quer ser bem sucedido na vida, né? Trabalhar, ser bem remunerado, bem reconhecido. Enfim, ter os nossos valores. Só que cada um de nós, nós temos uma personalidade diferente. Então, o Tico e o Teco são personalidades diferentes. Então, quem no filme, né? No meu modo de assistir o filme hoje, assistiu o desenho do Tico e do Teco, quem nunca assistiu, procurem aí. Os mais jovens, talvez nunca tenham assistido o Tico e o Teco. Mas o pessoal da minha faixa etária de idade sabe o que eu estou falando. Busca aqui no YouTube, deve ter vídeos do Tico e o Teco. Procurem olhar para o Tico e o Teco como se fosse uma única pessoa, sabe? Só que cada um tenta fazer de um jeito. Aí ele dá aquelas confusões, né? Daquelas confusões. Então, sente-se em você. Então, o Roberto, essa semana, estava meio Tico e o Teco, né? E aí, opa, juntei tudo, harmonizei. Me harmonizei, entendi tudo o que estava acontecendo. O meu Tico e o meu Teco, cada um ir para um lado, senão virava confusão. Aí, quando eu fiz isso, eu coloquei meu Tico e meu Teco tudo juntinho, aí eles começaram a trabalhar juntos. E aí, conclusão, a minha cãibra foi diminuindo. Ó, por quê? Porque eu trabalhei aqui dentro de mim. É isso que eu quero ensinar vocês a fazerem, vocês terapeutas, vocês meus alunos, e que na terapia, quando você estiver fazendo a reflexoterapia, tá? Que tem a reflexologia e a reflexoterapia. Você ter como levar esse assunto para o seu cliente e ir harmonizar ele, e ir trazendo ali os pontos dos pés e tal, para fazer essa harmonização. Legal? O que é cartas na manga? Tá? Não como um jogo de baralho, né? Enfim, mas cartas na manga. Sabe ali atrás de mim, ó? Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Tem vários certificados. O que são esses certificados meus? São cartas na manga. Cartas na manga. Ou seja, meu cliente chega, ó, meu certificado de reflexologia, é esse que eu estou apontando aqui, ó. Esse é o de reflexologia. Olha quantos outros eu tenho. Por quê? Eu uso só reflexologia com meu cliente, ou reflexoterapia? Não. Não, eu não uso só esse. Eu uso ele e uso todos eles numa única sessão? Não também. Ou seja, num jogo, vamos voltar para o jogo, a gente nunca joga o baralho inteiro. A gente joga algumas cartas. Entendeu? Então, você, terapeuta, você precisa ter cartas na manga. Você precisa ter mais conhecimento. Nossa, estou adorando o que o Roberto está falando. Quero muito me aprofundar nos estudos dele. Legal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas não pare, não pare só no meu estudo. Procure outras coisas. Mas o que você me recomenda fazer, Roberto? Primeiro, eu quero que você respire, sabe? Respire e sinta em você. Qual... O que área que você mais gosta das terapias naturais? Das terapias integrativas, das terapias complementares. O que você gosta mais? Você gosta mais de cromoterapia? Trabalhar mais a parte sutil? Você gosta mais de reiki? Você gosta de quick massage, né? Tem a cadeira da quick massage... Ó, a cadeira da quick massage aqui atrás. É uma carta na manga. É uma massagem que te faz na coluna, nas costas, vai até a região do cóccix. Trabalhar punho, crânio, né? Ah, o que mais que você gosta? Ah, você gosta de auriculoterapia, né? A auriculoterapia é acupuntura. Deixa eu pegar aqui o mapinha da acupuntura que tá aqui na minha mesa aqui, ó. Ah, Roberto, eu gosto muito de acupuntura, de auriculoterapia. Então procure, sabe? Cartas na manga. Cartas na manga são cursos rápidos, né? Porém, não vai fazer qualquer curso, hein? Por favor, hein? Por favor. Se você for optar por fazer um curso de reflexologia, não vai fazer qualquer curso, tá? Fazer... Entendeu? Ah, se você optar por fazer meu curso, obrigado. Mas se não for fazer meu curso, se você for optar por fazer um outro curso, faça um curso que lhe dê, sabe? Tá? Procure cursos nessa área do estudo, a área holística, né? Que mais lhe agrada. Assim você vai fazer um curso que você tem vontade de fazer e não fazer um curso por obrigação. Ah, o Roberto falou que eu tenho que ter um monte de curso pra eu me dar bem. Não é isso. Eu não falei isso. Eu falei que você tem que precisar estudar. Não se acomode. Não se acomode. Estude, tá bem? Tem um cliente que não dorme muito... Não dorme muito triste, com medo, insegurança. Já fiz a reflexologia duas vezes. Já dorme bem, mas está com medo e insegurança. É um começo. É um começo. A terapia não é, ó... Não é assim, ó... De uma hora pra outra que o cliente vai melhorar. Tem muita coisa envolvida. Muita, muita coisa envolvida, né? Talvez, se fosse eu atendendo, tal, né? Provavelmente, eu, né? Obviamente que eu tenho mais experiência, talvez eu teria entregue pra ele já algo a mais. Mas é natural. Vocês estão aprendendo. E você já está colhendo resultados. É isso que eu quero de vocês. Vocês não vai ser de uma hora pra outra que você vai colher os mesmos resultados que eu colho. É um processo natural de aprendizagem. Tá bem? Então, se alegre. Comemore. Fique contente com você. Sabe? Olhe pro espelho e fale parabéns. Sabe? Se reconheça. Você está aprendendo. Então, lembra do protocolo que eu ensino vocês a fazerem? Quando for fazer a massagem nos pés, você fez a massagem hoje. Legal? Terminou. O cliente ajudou pra semana que vem. Na semana que vem, e durante a semana, você veio já em contato com o cliente, o cliente tinha insônia. Então, a insônia já está ficando pra trás. Tinha medo, já está dormindo. Agora, você vai avançar em outras coisas. Tem medo e insegurança. Lembra dos cinco elementos? Chave de ouro. Chave de ouro. E tem muito medo e insegurança. Ó, elemento água. Então, provavelmente, o seu cliente, ele está muito no elemento água. Então, vamos dar uma passadinha rapidinha aqui. Porque já que é uma aula também hoje pra gente tirar dúvida, né? Então, o que você pode fazer? O que corta essa ação da água? O que reduz esse medo? A terra. A terra na lei de contenção. Então, se você trabalhar com mais intensidade a terra no seu cliente, você vai dar uma melhorada nessa questão desse medo, dessa insegurança. A terra, nós temos o baço pâncreas e o estômago. Como que eu vou fazer então, Roberto? Na terapia, você vai dar mais atenção. Você vai fazer o pé todo. Massageia por igual o pé todo. E você vai dar mais atenção. No caso, no baço pâncreas e no estômago. Quanto de mais tempo? Você vai dar terapia. Você vai fazer 20 minutos no pé direito e 20 minutos no pé esquerdo. Tempo total. Então, aqui, desses 20 minutos no pé direito, você vai fazer aí, vai tirar uns 3 a 4 minutos para ficar nesse sistema baço pâncreas e estômago. Quando você vier para o pé esquerdo, dos 20 minutos, você vai tirar 3 a 4 minutos para ficar dando mais atenção ao baço pâncreas e o estômago. Com isso, você vai cortar, você vai começar a reduzir, a conter essa questão do medo. Então, é assim, se está com infecção cutânea, ou seja, está com ferimento exposto, ferimento aberto, no pé machucado, no pé machucado, eu não mexo. Eu não trabalho o pé machucado. Porque eu posso estimular mais ainda a contaminação e posso me contaminar com outras questões que você está carregando. Mas e se trabalhar com luva? Eu não gosto de trabalhar com luva. Eu não gosto. Então, eu não trabalho com luva. Se o cliente está com o pé machucado, eu já não vou mexer porque risco de aumentar a área de machucado. Entendeu? E eu não trabalho com luva. Eu faço a desinfecção das minhas mãos, faço a desinfecção, a limpeza, a higienização dos pés e parto para a massagem. Quantos dias da semana e durante quanto tempo e quais pontos específicos posso fazer a massagem como é uma pessoa que queria tratar uma alergia. Então, lembra, eu gosto de estudar o meu cliente por inteiro. Eu gosto de estudar o meu cliente por inteiro. Então, eu vou fazer aqui um esboço do que é um iceberg. Lembra o iceberg? Aqui tem um relatório da aula. Eu vou fazer... Está aqui o relatório da aula de hoje. Eu guardo tudo. Eu vou fazer aqui um desenho o nível do mar. Nível do mar é esse risco aqui. Nível do mar é esse risco aqui. Está bom? Eu vou fazer uma pontinha aqui. Fiz uma pontinha aqui. Isso aqui é a ponta do iceberg. Isso aqui é aquilo que você enxerga. Isso aqui é a alergia. Está bom? Isso aqui é a coceira no corpo que o cliente reclama. Está bom? Isso é o que se sente. Isso é o que se vê. Está bem? Só que o iceberg ele está debaixo da água também, né? O iceberg grandão, 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 grandão. Tem ponta e tal. Ou seja, ó, a alergia é tudo isso. A alergia, a dor, a enxaqueca, a fibromialgia, é tudo isso. Só que o cliente reclama disso. O cliente reclama disso. Eu trabalho na terapia, eu trabalho isso no cliente, que é a queixa que ele trouxe no dia. Melhoro isso. E na segunda, terceira sessão, a gente começa a trabalhar isso aqui, ó. Tá? Que aqui é onde está gerando isso. Entendeu? É aqui, tudo, que faz isso aparecer. Então, se eu tratar isso aqui, ó, com a reflexoterapia, isso aqui vai ser uma pele ou a dor melhor, a fibromialgia que vai embora, a insônia que melhora, entendeu? Tá? Então, alergia. O que é alergia? Eu, Roberto, já comentei isso nos outros vídeos. Eu digo isso com propriedade. Tá? Porque eu sou uma pessoa alérgica. Eu sou uma pessoa alérgica. E quando eu me dei conta disso, por quê? Porque como eu trabalho nesta área do entendimento, do ser, da pessoa, da cabeça, então eu procuro me cuidar. Lembra que eu comentei agora de pouco, alguns minutos atrás, que essa semana passada, começou a querer me dar cãibra? Por que começou a me dar cãibra? Aspas. A cãibra era uma alergia de tudo que estava acontecendo. Então, às vezes, o corpo, ele reclama com a urticária, com a coceira, com isso, aquilo. Às vezes, o corpo reclama com a cãibra. Às vezes, o corpo reclama com a dor de cabeça ou com a fibromialgia que fica mais aguda. Isso, o que é? Isto, aspas, coloque entre aspas, isto é a alergia. Eu sou alérgico a essas coisas. Eu sou alérgico a ficar contrariado. E eu tenho alergia com quem me contraria. Sabe? Entenderam a analogia da questão? Eu sou alérgico a quem fica, a quem não concorda comigo, eu falo alguma coisa. Numa reunião, coisa e tal. Alguém que não concorda comigo, eu sinto alergia daquela situação. Isso me é uma contrariedade. Isso me deixa desgostoso, me deixa perturbado. E isso começa a mexer na minha cabeça, no meio emocional. E aí, dentro de nós, nós temos nossos gatilhos para a gente se corrigir. E como a gente, como, né? Eu não me coloco tanto nisso, porque hoje eu me cuido. Mas como a maioria das pessoas não estão ligadas com isso, não estão percebendo esse movimento interno, ela acaba sofrendo com aquilo que aparece. Tá? Aquilo que aparece. Ó. O que aparece é a coceira. Então, a alergia, tá vendo aqui? Ó. Alergia à coceira, à dor de cabeça, à fibromialgia, é aquilo que o cliente reclama para você. Só que tem que trabalhar aqui embaixo também. Tá? Então, alergia, de uma forma geral, é você aprender. E não é fácil. Não é fácil. Porém, eu estou aqui para ensinar. Quem quer aprender, fica perto da gente aí. Tá bom?